Fala aí pessoal do canal do Zé Trovão, aqui no Telegram, vocês com toda certeza receberão do Brasil inteiro a notícia que neste dia 26 de outubro de 2021 eu me entreguei à justiça brasileira, me apresentei à justiça brasileira, porque como diz o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta e eu jamais iria abandonar o povo brasileiro. Quando eu saí do Brasil, eu saí para continuar falando e motivando cada um dos senhores brasileiros de bem, a lutar por uma nação justa, digna e plena. Nós sabemos que viver não é fácil, viver não é fácil, o mundo é cheio de obstáculos, mas existem coisas que podem ser melhores e é por isso que eu luto, pela dignidade humana, pelos princípios da família, pela minha pátria e sempre lembrando que Deus é o meu Senhor e Salvador, assim como de todos vocês. E por respeito a cada um dos senhores, ao agradecimento que eu tenho pelos quase 20 mil inscritos aqui no canal do Zé Trovão, eu vim dizer a vocês, meu muito obrigado. Não sei quanto tempo eu vou passar no cárcere, mas saibam que tudo isso é pelo Brasil, é por cada ser humano, cidadão de bem. Que Deus possa iluminar grandemente a vida de vocês. Sempre um grande abraço, fiquem com Deus e não desanime.